Meus amigos e minhas amigas internautas, nós estamos aqui na PB que liga Frei Martinho a Picuí. Picuí a Frei Martinho. Eu passando aqui, viajo a Frei Martinho, estou vendo aqui essa maravilha aqui. O açude do saudoso Aguitonio aqui, cheio, muita água. E a gente observa aqui, que realmente esse açude aqui, que há vários anos que não sangrava. E em 2023, essa comunidade recebeu esse milagre aqui, o açude está cheio aqui. Fica aqui nas margens, aqui ao lado da PB, que liga Picuí a Frei Martinho. E a gente mostra aí. Só não vou dar um mergulho nesse açude, porque eu estou sozinho, né? Mas se tivesse alguma pessoa comigo aqui, claro que a gente ia dar um mergulho aqui nas águas do açude de Aguitonio. Que fica aqui no município de Frei Martinho. Um abraço para vocês, que maravilha! Que maravilha!